Bem-vindos, encantos! Eu sou a Márcia e nós vamos fazer hoje um calendário eterno. O que significa isso? Que nós vamos fazer quadradinhos de papel, bem bonitinhos de scrap, e vai servir tanto para o ano de 2017, como para 2018, 2019, até você cansar dele e querer trocar ele por outro. Então fica aí, não perde o nosso tutorial. Para dar início ao nosso calendário, eu vou te dizer que nós vamos precisar de cartolina da cor que você quiser. A minha é bege, eu vou usar duas bege e duas rosinhas bem clarinhas. Elas são grossinhas e ela vai ficar certinha para fazer a minha caixinha. Vou estar também usando esse papel de scrap, que ele é pequeno, ele é de 15 por 15 centímetros, e ele é bem bonito, é de uma coleção, então os papéis se combinam entre si e vão ficar bem belezinha, porque ele é um rosinho, um verdinho turquesa, um marronzinho, é tudo bem legal. Você usa o que papel que você tiver em casa, também pode ser papel de presente, mas tem que ser um pouquinho mais grossinho, ou papel cartolina mesmo, ou carimbos, aí fica a seu critério. Eu fiz um molde numa cartolina, aquela que eu estava mostrando para vocês, e ele nada mais é do que 4 quadrados seguido na horizontal de 6 por 6 centímetros. Começando claramente por 1 centímetro, que a gente vai deixar para fazer uma abinha no primeiro quadradinho. Depois a gente faz 6 centímetros, outros 6, esse quadradinho a gente deixa uma abinha, sobe um quadradinho, mais duas abinhas, e assim por diante. É bem fácil, vocês têm que pensar que é um horizontal de 4 quadrados, e no segundo quadrado da direita para a esquerda a gente põe um quadrado para cima, e no segundo quadrado da esquerda para a direita a gente põe outro quadrado para baixo. É fácil, mas eu vou deixar o molde dele no blog. A gente vai cortar esse quadrado com a tesoura, e eu continuo dizendo para vocês o que a gente vai fazer com ele. A gente tem que fazer esse molde 4 vezes, tá? E depois de cortado a gente vai vincar daquela forma que eu já ensinei para vocês, com a tesoura ou com algum objeto. E depois disso é só dobrar naquelas marcas vincadas. É bom vincar antes com a tesoura, porque assim fica mais fácil na hora de dobrar o papel, ou cartolina, nesse caso. Quando a gente for vincando já as abas, a gente vai ver que vai formando a caixinha. Vai passando uma colinha e vai colando todas as abas para dentro, e aí a gente vai formar um cubo. Esse cubo depois de colado vai ficar assim, como eu vou mostrar para vocês, que ele fica bem firme, porque o papel é do grossinho, e ele vai ficar bem bonito. A gente tem 4 cubos, eu tenho 2 rosados e 2 bejes, isso você pode fazer todos a mesma cor, se você quiser, eu preferir assim. É uma frescurinha minha. E aí eu cortei com aquele papel de scrapbooking, eu peguei 6 folhas diferentes e cortei 4 quadrados de cada uma dessas folhas. Então, uma folha, 4 quadrados, 4 quadrados de 5,5. Meu quadrado tem exatamente 6, então eu tirei aí meio centímetro, tá? Por que eu fiz isso? Para deixar uma margem. Não dá para ver muito porque o papel é claro, mas se a gente pegar o papel mais escurinho, vocês vão observar que vai ficar uma margem em volta dele, que vai fazer aquela palavra que eu adoro dizer para vocês, que é um charminho. Vai fazer exatamente um charminho no meu cubo. E esses papéis vão ser grudados em cada lateral, ou cada face do nosso cubo. E olha como eles ficaram bonitos depois de colado. Eu usei cola branca mesmo, tá, pessoal? E esse papel, como eles são combináveis entre si, eles ficam perfeitos uns com os outros. E ele tem um pouco de purpurina, então dá um brilhinho assim e fica bem bonito. Ele é bem discreto, porém, dá um coloridinho no seu quarto, na sua mesa ou na sua sala, seja lá onde você quer colocar. Também você pode usar para presentear, se você tem alguma amiga que gosta de calendário, é um trabalho bem bonitinho, feito à mão, que você pode dar a ela. Mas deixando nossos quadradinhos ou nosso calendário aí à parte, eu fiz uns números pela internet, na verdade, fez meu marido, ele pegou e fez no Word. E aí eu coloquei 001122, e depois eu fiz a numeração até o 8. Tá certo? Essa numeração vai ser a que a gente vai colocar no nosso quadrado. Ela não pode ser maior do que 5,5, porque aí a gente não vai ver o papel de baixo. E o interessante é que a gente veja o papel de scrap. E também fiz a inicial dos meses e também dos dias da semana. Tá legal? Os dias da semana são um pouco maiores, porque ele vai ficar praticamente sozinho em cada lateral do quadrado, com exceção do sábado e domingo. Porém, os dias do ano vão ficar dois meses por cada face do quadrado. Agora vocês vão entender perfeitamente. E por arte de mágica, nós vamos cortar o nosso papel. E vamos separar cada uma das letras, cortar o miolinho de dentro também, pra ficar bonitinho. Eu cortei o meu com um estilete de ponta bem fininha, praticamente um bisturi. Mas se você for criança, você vai precisar da ajuda de um adulto. Nada de sair por aí usando essas ferramentas perigosas, porque corta e muito, hein, gente? Não faça isso, meninos e meninas. E depois de cortadinho, a gente vai fazer o quê? Colar em cima do nosso quadradinho. Cada um vai ter uma face. Então, a gente vai ter que pensar. A gente cortou dois números 1, porque a gente tem o número 11 e o número 22. Então, esses números se repetem. A ideia ou dica que eu dou pra vocês é a seguinte. Faça assim. Em um quadrado, você vai ter que colocar o número 4, o número 5, o número 1 e o número 0. Do lado do 5, na outra face, no caso da direita, você põe o número 2. E na esquerda, você põe o número 3. Em outro quadrado, desculpa que a câmera tá mexendo um pouco, mas são ósseos do ofício. E aí, você vai colocar os outros números, sendo que o 7 vai ficar intercalado entre o 2 e o 6. Tá legal? Um na direita do 7 e o outro na esquerda do 7. Se você não fizer isso, a sua caixinha não vai combinar, porque vai ter dia que a gente vai ter o dia 1º. Então, você vai usar o 0 e o 1. Aí, você vai ter o dia 11, o dia 22. São números que se repetem pra que possa dar o calendário certinho. O número 9, a gente não tem, porque o número 9 nada mais é do que o 6 de cabeça pra baixo. Então, o dia que for 6, você põe 6 aí. Pingo no pé, 9 é, então você vira o quadrado de lado e tá perfeito. Entenderam o que eu quis dizer? Se não entenderam, coloca aqui nos comentários que eu explico direitinho pra vocês. Não esquece de olhar a caixinha de informação que lá também tem todo o conteúdo do nosso vídeo e algumas redes sociais pra vocês se inscreverem. Olha só como ele fica. Ele vai ficar 2, 1s, 2, 0s, vai ficar 2, 2s. Como eu disse pra vocês, eles se repetem. Eu cortei o número tentando deixar a margem preta pra que se visse, porque o meu papel é claro, senão não ia enxergar direito o número. Porém, no caso de vocês, se quiserem fazer até com um papel de outra cor, um sulfite de outra cor, vocês podem imprimir certinho no sulfite que aí vai destacar mais. Então, você vai girando os números conforme vai mudando a data. Então, você põe 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, depois 11, 15, 16, etc. Dia 25, 26, 27, vai mudando de lado os quadrados. Se um quadrado não tem o número, mas o outro tem, o outro tem, troca ele de lugar e tá tudo feito. É bem fácil, é bem simples e aí você não vai precisar ficar gastando folha de papel nem nada pra fazer outro calendário no ano seguinte porque esse já faz a função de tudo. E ele fica bem bonito. Como vocês podem ver, eu colhei um papel pra um lado e o outro pro outro porque eu não me importo com essas coisas. Mas se você for muito maniática, tenta colar tudo pro mesmo lado pra que assim ele não tenha diferença. Eu, como não tenho problema com essas coisas, fui na fé e me joguei. Se joga, menina! Agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas com os outros dois quadrados que sobraram. Nós vamos fazer o mês e o dia da semana. E aí a gente vai ter a segunda, a quarta, a quinta, a gente vai precisar somente colocar as três primeiras letras da semana pra que fique interessante. Logicamente, nós temos três, seis faces e sete dias da semana. então a gente vai colocar em cada uma delas um dia e no sábado e domingo a gente repete colocando o sábado de um lado e domingo de outro lado, ou seja, de cabeça pra baixo. Quando a gente precisar é só virar. O mesmo acontece com os meses. Nós vamos colocar dois meses por cada face do quadrado ou cubo. Então, vai ficar janeiro, fevereiro, março e abril, maio e junho, cada um em uma face. E isso vai ficar legal na mesa porque você só tem que girar. Tem que trocar os quadradinhos de lugar e aí você tem os meses completos. E me diz aí, ficou ou não ficou fofo? Eu acho que ficou. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e faça um pra você pra que seu 2017 tenha esse calendário bonito em cima da mesa, da estante, da prateleira, da onde você quiser. No seu quarto, cozinha, sala, dá pra uma amiga, sei lá. Se você quiser, você pode também mudar os materiais. Por exemplo, você poderia fazer em MDF. O problema é que o MDF aqui nós não encontramos assim já formados em cubo, caixinhas e etc. quadros, a gente encontra somente a placa de MDF assim, normalzinha. Então fica mais difícil de eu fazer esse trabalho em MDF pra vocês. Mas eu acho que com o papel ficou bem bonito e dá pra fazer facinho e facinho em casa. A única complicação que tem é cortar as letras, mas isso dá pra fazer enquanto você assiste uma série, enquanto você assiste um filme ou você me vê aqui no Feito com Encanto. Obrigada por ter me assistido nesse 2016, por fazer parte da minha vida e por fazer com que ela seja mais bonita e mais feliz, mais colorida e mais cheia de papel e guloseimas. Obrigada por todos estarem aí. Gente, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve no canal como eu já disse antes e não esquece de deixar seu like antes de ir embora. Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho